Hoje riri as velhas cartas perfumadas e uma saudade invadiu meu coração Em suas frases pelos anos desbotadas reviu o passado nosso amor, nossa ilusão Foi a intriga maldizente e invejosa a causadora da nossa separação E esta amargura que trago em minha vida, minha querida, transportou meu coração Foi mentira o que disseram de nós dois, mas a intriga só se desfez muito depois E prisioneira desta paixão que me devora Eu te quero como jamais te quis alguém e te venero como jamais o fez ninguém A tua volta hoje desejo com ardor Porque a emoção reviverá o nosso amor A tua volta hoje desejo com ardor Eu te quero como jamais o fez ninguém E te venero como jamais o fez ninguém A tua volta hoje desejo com ardor Porque a emoção reviverá o nosso amor A tua volta hoje desejo com ardor A tua volta hoje desejo com ardor A tua volta hoje desejo com ardor Porque a emoção reviverá o nosso amor